Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos mostrar, coisas estranhas no TikTok e Snapchat. Mas primeiro, se inscreva no canal. Dê like, ative o sininho. E siga-nos em nossas redes sociais. Se inscreva também em nosso canal alternativo. Então sem mais enrolação bora pro vídeo. Roda a vinheta. Com o avanço da tecnologia, os aplicativos de redes sociais, também vêm sendo avançados. E com isso, pessoas estão cada vez mais se gravando, e expondo suas vidas. Por isso, várias coisas estranhas estão sendo capturadas. De forma que antes desse avanço tecnológico, seria impossível capturar. Esse é o caso do aplicativo TikTok e Snapchat. Já fizemos aqui um vídeo mostrando coisas estranhas sobre o TikTok. E devido ao grande sucesso, resolvemos fazer a parte 2. E decidimos acrescentar o Snapchat, pois não é à toa que o símbolo do Snapchat é um fantasma. Bom, existe um filtro nesses aplicativos, que fazem essa troca de rostos, com quem quer que esteja do seu lado, trocando seu rosto, até mesmo do seu cachorro. Essa deve ser uma das funções mais divertidas, não é mesmo? Afinal de contas, milhares de pessoas já fizeram isso pelo menos uma vez na vida. E até hoje fazem. Só que uma japonesa tentou fazer o mesmo, e sem ninguém do seu lado, decidiu procurar o seu amigo fantasma para tal coisa. E o resultado não poderia ser pior, ela acabou ficando com essa cara toda esquisita e deformada, enquanto que o seu querido amigo fantasma ficou com o seu lindo rosto. O problema é que ela não foi a única a passar por esse trauma, já que existem outros casos como esse pela internet afora. Essa mulher, dos Estados Unidos, resolveu fazer uma pequena gravação, às 3 horas da manhã, de acordo com ela mesma, quando conseguiu capturar esse rosto incrível em sua frente. Seu espanto foi tanto, que ela logo pediu para que gravasse com outro celular, provando assim, que o seu aplicativo de fato, estava gravando algo a mais ali, de acordo com ela mesma, tal coisa tentaria se comunicar com ela, e por isso que quis aparecer por tantas vezes assim na sua filmagem. Mas logo ela parou de gravar a tal bizarrice, com medo de ser alguma coisa nada amigável. Esse homem estava querendo usar o filtro do Snapchat, aquele famoso cachorrinho, mas quando abriu a sua câmera, viu que ela já estava capturando o rosto estranho e invisível bem a sua frente, e esse rosto pelo visto, estava fazendo todos os movimentos necessários para ativar a língua do aplicativo, o que é bem estranho. Já que essa língua ficava aparecendo e desaparecendo, ele logo tratou de publicar isso na web, e os comentários foram diversos, se tornando um viral nos grupos de terror da internet. Nas relações amorosas da vida, sempre há uma desconfiança, tanto por parte da mulher, quanto pela parte do homem, e neste caso aqui não é diferente, A mulher enciumada, pensando que o seu namorado não estava no trabalho, e sim por aí fazendo coisas indevidas, pediu uma prova para ele sobre a sua localidade atual, e por isso mandou uma prova de sua honestidade enviando uma foto a ela nesse local, ele era enfermeiro, e estava de plantão naquele dia, enviando a ela uma foto do corredor do hospital, ele fez a foto com o snap, sem perceber, e quando enviou a sua amada, pôde notar que tinha capturado algo muito esquisito. Observando ao fundo do corredor, de acordo com alguns, esse espírito seria de uma mulher, e pelos seus trajes, ela também seria uma enfermeira antiga, assim como ele. Muito assustador. Um dos filtros mais utilizados pelos usuários do aplicativo, com toda certeza é a coroa de flores, que além de deixar um pouco mais bonito, ainda decora a sua cabeça cheia de flores. Uma pessoa foi usar o aplicativo, e antes de fazer, decidiu tirar uma foto de sua frente com efeito ativo, e o resultado não poderia ser pior. Essa pessoa conseguiu fotografar este rosto horrível, que parece olhar fixamente para ela, com esses olhos vazios, e aparência bem maléfica, para não dizer outra coisa. Creio eu que essa pessoa não deve ter dormido direito à noite naquele dia. Se fosse eu que tivesse visto isso, essa seria a minha reação. Esse homem estava usando o filtro do seu celular. Apenas testando o aplicativo, foi daí que um desses testes, que ele descobriu que se virasse para o teto de sua casa, conseguiria capturar algo de lá, e bem nem preciso dizer que isso por si só, já deixou o cara com bastante medo. Mas o pior de tudo, é que esse rosto não ficava parado como os outros, porque ele se movia, e pelo que parece, gesticulava, assustando ainda mais quem quer que estivesse filmando. Essa é a Ariana Lestis. Ela tem um talento escondido, que na minha opinião, deveria continuar escondido, ela consegue separar os seus olhos em direções diferentes, seja para dentro ou para fora. Uma coisa bizarra. Aparentemente isso não a causa qualquer tipo de dor, mas causa em quem vê, um desconforto muito grande e assustador. Essa outra moça, chamada Sarimar Muniz, estava fazendo um vídeo sem graça para o tetoque. Até há nenhuma novidade, já que no tetoque só tem vídeo sem graça. Enfim, após terminar sua dança, ela foi olhar a gravação, e percebeu essa coisa assustadora, que aparece por poucos segundos no canto da tela. Como vocês puderam ver, não dá para dizer exatamente o que isso seria, mas é só deixar tudo em câmera lenta que qualquer um consegue identificar, um rosto branco fantasmagórico. Bom, ela ficou muito assustada, e com razão, e fez um vídeo resposta para mostrar o ocorrido aos seus seguidores do aplicativo. Contatamos o pesquisador japonês Kichirei do cu. E na pesquisa Kichirei do cu, afirma que ela talvez fez um vídeo fake, para atrair um público ao seu canal do aplicativo. E que esse fantasma parece aquele carinha que surge do nada, no jogo Mortal Kombat. Em uma rápida pesquisa no Google, podemos encontrar vários fantasmas que podem ser usados na edição nesses tipos de vídeo, para ganhar visualizações e fama. E até encontramos o fantasma que talvez foi usado nesse vídeo. Provavelmente esse. Reparem na semelhança. Bom, só com essa pesquisa que tirei do cu, já mereço seu like, e sua inscrição. Não é mesmo? Esse outro vídeo foi gravado em 2016, e de acordo com a autora dele, ela estava apenas gravando duas irmãs, que eram suas amigas na escola, enquanto estavam na hora do intervalo. Porém no momento da gravação, a cinegrafista não percebeu que existia alguma coisa de errado no meio de tudo aquilo, só mais tarde quando ela foi olhar novamente o seu vídeo, que percebeu que algo estava intrometido ali no meio das jovens, e que provavelmente aquilo já não estava mais entre os vivos. Esse aqui é bem curtinho, mas não deixa de ser muito assustador. Acontece que essa mulher resolveu filmar a parede de sua casa, enquanto estava deitada, a fim de capturar alguma coisa muito estranha, e usou o filtro do Snapchat para isso, e acabou o conseguindo. De acordo com ela mesma, essa não é a primeira vez que isso acontece com ela, e sim a quarta vez, sempre que ela se sentia sendo observada. Logo pegava o seu celular, e começava a gravar os seus arredores para ter certeza de que tinha mesmo algo ali. Corajosa ela né? Esse é um dos vídeos mais aterrorizantes sobre o Snapchat, esse carinha aqui também não acreditava que estava sozinho em sua casa, e por isso decidiu gravar, e ver se conseguia capturar algo, eu não sei porque as pessoas fazem isso, acontece que ele capturou alguma coisa com o aplicativo, essa coisa não parecia estar intimidado com isso, já que apareceu nele, e até mesmo fez alguns movimentos enquanto estava na sua frente. Bom, se você se acha corajoso, faça como eles, filme cômodos de suas casas, com algum desses filtros, e se capturar, mande para nosso Instagram, que vai estar na descrição, que iremos divulgar nos próximos vídeos. Como é o caso de nossa seguidora, Julia Rufino, ela nos relatou um relato, que arrepiou os cabelos de nossos cus. Ela nos mandou uma foto e disse, Então esta foto foi tirada o dia do meu aniversário, 26 de maio, eu estava completando 66 anos, está eu muito feliz, tinha ido eu visitar meus irmãos, que fazia anos que não os via, neste dia cantei muito no karaoke, foi uma festa, então, comecei a subir as escadas, e minha neta começou a gritar. A avó está saindo do corpo, e aproveitou que estava com meu iPhone, e tirou muitas fotos, sendo que meu iPhone, sempre tirou muitas fotos, e nunca aconteceu isso, o mais engraçado é que quando eu ia subindo as escadas, dava a impressão de alguém me atrapalhando a subir, mas não tenho medo, porque sempre aconteceu coisas muito bizarras comigo, desde eu muito pequena. Eis a foto. É, ou não é muito assustador? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se não gostaram, não tornem aí, se inscrevam no canal, dê like, siga-nos em nossas redes sociais, e lembre-se, o Palmeiras não tem mundial. Até mais. E aí, E aí